Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje vamos testar muitos dos produtos que apareceram lá no vídeo do Hall de Compras, comprados e recebidos, que eu vou deixar aqui para quem ainda não viu. Temos alguns produtos de eventos, outros produtos que eu encomendei, outros que comprei fisicamente noutros sítios. Temos produtos da NARS, o novo Primer e Base Soft Matte. Temos também o meu favorito, o Concilas Soft Matte. Temos o Multiple também da NARS, tipo Buenars. Temos também o Rare Beauty, o Stick em creme e temos o iluminador em pó. E depois temos também um dos produtos que saiu no Beauty Box no mês passado. Temos finalmente aquele Primer que saiu no Beauty Box no mês de Maio. E temos um batom da marca da Lady Gaga, o House Labs. Aqueles batons líquidos que não transferem, que deixam um aspecto brilhante, sem transferência, sem precisar de reaplicar. Vou fazer este look convosco, vou testar estes produtos e vou-vos dizer quais são os melhores e os piores. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já tenho as sofrancelhas preenchidas. O que é que vamos fazer? Como temos um Primer daqueles que matifica a pele para testar. E normalmente com este tipo de Primer, eu vou-vos dizer, seja quais forem, obviamente ainda não somentei este, como vocês sabem, este tem 20 primeiras impressões, mas com quase todos estes Primer, o que eu gosto, porque eles o que fazem, o comportamento deles é normalmente secar muito a pele e alisar o grão da pele. No entanto, logo no momento a seguir à aplicação, a pele fica muito áspera e tudo o que eu meter por cima vai derrapar. E portanto, o que eu gosto de fazer com estes Primer é metê-los na pele, deixá-los assentar uns bons minutos, enquanto, por exemplo, faço os olhos. E só depois é que meto algo por cima quando ele já assentar e já estiver seco ao ponto de tudo o que está a passar por cima deslizar. Seco mesmo, não é seco a esfarlar. Se é que me entendem, isto às vezes é difícil de explicar. Portanto, nós vamos começar por pôr o Primer de rosto e depois passamos para os olhos antes de fazer o resto do rosto. Vai ser um bocado confuso, mas bem, acho que perceberam. E ele diz que é uma base em textura Water Gel, portanto, Água Gel, que imediatamente preenche os poros e deixa um acabamento macio, a pele completamente lisinha e uma textura boa para a aplicação de maquilhagem e faz com que tudo o que apliquem por cima fique de longa duração. Diz que também tem uma tecnologia de tipo clima, para balancear o clima, que controla a aparência de brilho ao longo do dia, ajuda a manter a maquilhagem e ajuda a controlar a oleosidade e o suor durante o dia. É curioso, porque eu estava à espera que ele fosse completamente transparente, normalmente esperar, mas depois são mais para transparentes. E este é esbranquiçado, mas bem, bora lá então ver o que é que ele faz. Vou só aplicar de um lado do meu rosto e até posso vir cá. Eu hoje não vou utilizar a maquilhagem durante muito tempo, não dá, já é tarde, já são 8 da noite, mas eu posso vir cá, mesmo ao fim do dia, tipo antes de me desmaquilhar, lá para os 11 e tal, meia-noite, e posso-vos mostrar como é que está a maquilhagem dos dois lados. Ok, temos então este lado com primer, este sem primer. Obviamente que se não é tão bocadinho, acho que assim, logo a priori, nota-se que este lado está um bocado mais mate do que este, mas ainda não está assim uma coisa muito, muito, muito notória. Continua a ter alguma dimensão deste lado. Vamos então passar para os olhos, enquanto isto assenta. Vamos começar por experimentar, obviamente, o primer de palparas que saiu na Beauty Box no mês passado, que é disso que tinha que experimentar. Eu sou a candidata perfeita para experimentar. E embora eu hoje não vá ficar com a maquilhagem muitas horas, eu acho que 4 horas já é tempo suficiente para eu perceber se ele é razoável ou não. Vamos pôr este Luvia Eye Shadow Primer à prova hoje e ver se ele valeu a pena ou não. Ele vem então assim, está-me a fazer lembrar-me muito o NARS Much Proof Eye Shadow Base, vem assim com o mesmo aplicador, parece um aplicador quase de concilia, e tem uma cor quase translúcida. Está-me a fazer mesmo lembrar o NARS Eye Shadow Base. Espero que sim, porque seria uma opção para caso, por acaso não tenho certeza de ser mais barato, mas acho que sim. Bem, fixei o compote translúcido, que é o que eu faço normalmente com todos os prêmios de palparas e vamos ver. Como paleta de sombras, vou testar pela primeira vez uma paleta que foi oferta na altura do Black Friday da Pat McGrath, um quad, e eu nunca os experimento até agora, portanto, olha, acho que é uma boa altura, porque eu não tenho outras paletas de sombras novas e ainda bem, porque a pessoa tem que se controlar. Então bora experimentar esta quadra da Pat McGrath, que é a Pat McGrath Labs Celestial Odyssey Lex Quad, e é no tom Bronze Borealis, portanto, traz 4 tons, é nos tons supostamente bronze, no entanto, é mais, eu acho que isto é mais pó dourado, se querem que vos diga, e estes aqui são mais Mauve Rose Gold. Isto não é a paleta mais intuitiva de tudo sempre, sinceramente, mas vamos ver o que é que se consegue fazer daqui. Eu estou à espera de, pelo menos, bom pigmento, que espalhem bem e que tenham assim, pelo menos as neutralizadas tenham assim um aspecto mega bem, principalmente estes aqui de baixo. Como este é o único tom, o único tom mate, digamos, que eu tenho na paleta, acho que vai ter que ser o único que vai parar a arcada. Acho que vou pôr esta na arcada, esta no canto externo, porque se calhar vai ligar bem da arcada para o canto externo, ou se calhar faço tipo arcada e um V com a mate, depois transito para esta, e depois já vou ver qual das douradas é que tem mais intensidade para pôr no canto interno. Oh meu Deus, este dourado é absolutamente magnífico. São aliás os dois, mas há um que, como vê, é muito mais dourado do que o outro. É mais intenso em termos de pigmento, que é este aqui de baixo. Não está o pincel, o pincel não, neste caso o dedo não está molhado e como estão a ver, fica logo com a imensa intensidade. E acho que lá está, se eu molhasse ou o pincel ou o dedo ou o whatever ainda ficava mais intenso, mas isto já é tipo metálico intenso. E estou a gostar assim muito desta combinação de cores. Por acaso é uma combinação de cores que eu usava muito há uns anos atrás, que eram assim os rosas, burgundes e os dourados. E deixei de usar um bocado esta combinação de cores e não sei porquê, porque é aquela combinação que cada vez que eu misturo estes tons, acho que ficam lindíssimos, mas fica super glam também, que eu adoro. Literalmente vou fazer a transição de um para o outro e não vou me descer muito mais. O que é que eu vou fazer? Como eu quero aqui uns brilhinhos extra, só porque sim, só for fun, vou pôr a Space Cowboy da Urban Decay no canto interno e depois vou pôr muita máscara de pestanas. Vai ficar este look simples, mas bem intenso e glam completo. A parte de baixo dos olhos vai ser a mesma sequência de cores. Ora então, passamos para o rosto e vamos então aplicar a base Soft Matte da Nars, como eu vos disse. Eu vi no Masterclass a maquilhadora da Nars a aplicar com as mãos, ela disse que é a melhor maneira de aplicar esta base, portanto é isso mesmo que vamos fazer. Eu devo confessar, eu já não estou habituada a aplicar maquilhagem muitas vezes, pelo menos base a aplicar muitas vezes com as mãos, mas bora, porque ela aplicou com as mãos e ficou flawless. E então, esta é uma base que é confortável, de longa duração, 16 horas de duração, para um acabamento total, mas natural, portanto cobertura total, mas acabamento de look natural, uma resistência transferproof, portanto não transfere, shineproof, também não brilha, não deixa a pele com aquele aspecto gorduroso, brilhante, oleoso, whatever. E diz que a cor é verdadeira e não tem, é tipo resistente à oxidação. O meu tom é o tom Fiji, e bora lá então testar isto rapidamente, porque eu estou mortinha para experimentar esta base. Há semanas que ela está aqui na minha coleção, e eu queria experimentar a primeira vez convosco, mas tenho olhado para ela quase todos os dias, portanto bora lá. A textura é bastante mais líquida do que eu estava à espera, ela já está assim a escorrer-me pelo dedo abaixo, e bora lá, ele diz que é cobertura total, mas natural, portanto eu não tenho bem noção do que é que vai acontecer, vamos lá ver então. Ok, sim, cobre, cobre, cobre. Ok, bora. Agora lá, vamos devagarinho, para não ficar too much. Honestamente, gostei mais da experiência de aplicação do lado sem o primer, do que do lado com o primer. Sinceramente, acho que a aplicação com as mãos não é a minha favorita, mesmo sendo esta base específica para aplicar com as mãos. Não é que eu acho que tenha ficado mal, eu agora pareço muita branca, mas, perdoe-me, é que isto é exatamente o meu tom de pele, só que eu apliquei a sua brasilora ontem e estou assim, de repente, pareço um bocadinho mais branca, em comparação com a minha cor que eu estava agora e o pescoço. Anyways, estava-vos a dizer, eu gosto muito do aspecto dela, porque ela é um mata-veludado e sim, fica com um aspecto natural, no entanto, o que eu sinto é, do lado em que eu pus o primer, ela que estou um bocadinho mais a espalhar, e com as mãos eu já sinto que é mais difícil de espalhar, e há certas zonas onde eu estou com... Não é que ela esteja a escamar, mas que ela está... Nota-se que a base está a assentar por cima de qualquer coisa. Nota-se que tem alguma coisa por baixo da pele. Agora, vocês podem dizer, e é legítimo, fica-se calhar esse primer não é tão adequado assim para essa base, embora eles sejam da mesma coleção. Ou, se calhar, a minha pele é que, tipo, não precisa dos dois, que também é possível. Tenho que experimentar, sem dúvida, com a Light Reflecting, este primer, por exemplo, com a Light Reflecting Foundation, acho que poderá ser uma mistura que faça mais sentido. Estou a gostar mais do lado sem primer, sem dúvida. Gosto muito, 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 no entanto, do acabamento da base, porque é, assim, veludo natural muito bonito. Este é o lado sem primer, este é o lado com primer. Não sei se vocês vão ter a leitura para perceberem o que eu estou a dizer, mas prefiro o lado sem primer. Vamos passar ao corretor que vocês já sabem que eu amo profundamente, que é o Soft Matte Complete Concealer. Vou passar rápido porque vocês já me viram aplicar este corretor várias vezes aqui no canal. Eu já o tenho há alguns anos, já paihamos, três ou quatro anos quando eu lecio. Adoro, simplesmente, agora tenho também o tom Creme Brulee, que é o Light 2.5, que é um tom mais claro, que dá para mim para o inverno, que é para dar com este tom de pele. Soft Matte é mesmo bom. Este eu gosto de aplicar com o dedo. Enquanto a base, eu acho que sou capaz de ser, vou provavelmente ser daquelas pessoas que vão gostar mais de aplicar com esponja. Portanto, eu acho que a esponja, se calhar, vai ser o meu método favorito e está tudo ok. Embora ela seja, supostamente, melhor para aplicar com os dedos, pá, cada um faz da maneira que se desemanha. O corretor, por exemplo, como veem, eu adoro aplicá-lo com o dedo e, é como vos disse já várias vezes, é um Soft Matte que é tão suave. Foquem-se mais no suave do que no matte, porque é absolutamente maravilhoso. A textura é muito, muito fácil de espalhar. Eu sinto que com o dedo, como a textura é um bocado mais espessa, mas não é espessa de pesar, porque eu vou chegar mesmo a pé para vocês verem como é que está a minha zona ocular. Ele não seca e eu tenho a zona ocular debaixo dos olhos. Em cima é oleosa, mas embaixo é seca. E eu não fico com a zona debaixo dos olhos a crecular, nem com as linhas marcadas, nem nada. Eu aqui tenho aplicado, aqui não tenho. Eles parem-se tão bem. E lá está, o dedo é a melhor maneira, porque o quente do dedo faz com que o produto que é um bocadinho mais espesso derreta um bocadinho melhor e aplica-se um bocadinho melhor, derrete e entra muito bem em toda a zona e, como veem, tem uma cobertura maravilhosa. Eu adoro, 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 adoro este corretor. Por mim, tinha em todos os tons e utilizava em todas as alturas do ano em toda a gente, porque é absolutamente magnífico e isto vai-vos durar uma vida. O meu outro tem, lá está, como vos disse, para em uns 4 anos e vai a meio e eu uso constantemente. Meu Deus! Vocês já me viram experimentar isto mil vezes, mas agora vamos experimentar com o tom certo. O tom Happy Soul. Este é o bronzer em creme, em stick, da Rare Beauty, que eu finalmente consegui comprar para mim. Vocês sabem, se viram um vídeo da Rare Beauty, que eu já experimentei aqui, mas experimentei um tom um bocadinho mais claro. Adorei, é um produto incrível. E comprei, finalmente, no tom Happy Soul, que é para mim. Então, este é o bronzer em stick da Rare Beauty, que é maravilhoso, vem assim. E ele é de acabamento matte, digamos assim, mas cremoso. E eu adoro espalhá-lo com uma beauty blender, uma esponja, whatever. Gosto mesmo de ir à louca e pôr assim, no rosto, vários sítios onde eu quero pôr bronzer. E depois vou com uma esponjinha, molhada, úmida, o que quiserem. E é só espalhar. Ele espalha tão, tão bem. Mesmo, por exemplo, numa base mais matte como esta, espalha, que é uma maravilha. Adoro, adoro, adoro este produto. Acho que é um daqueles produtos em creme que são foolproof. Este tom é o meu tom. Fica mesmo aquele subtom de tostado, parece que acabei de apanhar um bocadinho de sol. Adoro este produto. E temos o blush da Nars, também para experimentar em creme. Este eu também vos falei lá no haul que a maquilhadora estava a utilizar. Este foi um produto que eu tive que depois encomendar, mas que pareceu-me tão, tão bem em termos de textura. É o The Multiple da Nars. Vocês literalmente podem utilizar isto em todo lado, por isso que ele se chama The Multiple. Múltiplas funções. Podem utilizar como batom, tipo em creme, podem utilizar como blush, podem utilizar como sombra, como vocês quiserem, obviamente, isto como sombra em mim devido que funcione. Mas, bora experimentar como blush. Ele vem assim, é supostamente no tom orgasm, que é o tom famosíssimo da Nars, que é aquele tom entre o rosa e o coral, mas que tem um brilhinho dourado maravilhoso. Ele tem uma textura tão, tão sedosa, tão maravilhosa. Estão a ver este aqui? Fica lindíssimo nas moções do rosto. Ela aplicou mesmo com os dedos, portanto, olhem, eu vou fazer como ela fez de um lado e do outro lado aplico com a esponja, que normalmente é o meu método favorito, mas eu quero, literalmente, experimentar todas as dicas que ela deu na Masterclass. Portanto, deste lado aqui, vou aplicar com os dedos como ela fez e estou à espera que ele, obviamente, para além de dar aquela cor muito bonita de Nars do Orgasm, que deixam um glow bonito sem ser demasiado purpurinado, porque é mesmo por isso que eu encomendei. Porque ele supostamente dava um glow bonito sem ser purpurinado ao lado. Ao contrário do Nars Orgasm em pó, que, na minha opinião, dá um look já mais purpurinado em vez de glowy. Mas sim, este está a deixar um look glowy. Estão a ver a minha maçã do rosto se eu fizer assim e tipo empinar a maçã do rosto. Vocês conseguem ver que ela está assim, já bastante luminosa, sem ter propriamente partículas de glitter grandes. é muito bonito. Uau! Eu nem sinto necessidade, sabem? É porque é um glow que vem de dente, não é aquele glow molhado, demasiado exagerado. Portanto, eu nem sequer sinto necessidade, sinceramente, de pôr pó. Portanto, eu acho que até vou só depois pôr um bocadinho de pó na minha zona, até que é a minha zona mais problemática, porque tenho pele mista oleosa. Mas eu não sinto necessidade de pôr pó de todo, em toda esta zona. E adoro como ele aplicou. Uau! Que lindo! Isto é, para mim, o Nars Orgasm perfeito, na textura perfeita e no acabamento perfeito. Vou aplicar um bocadinho também, olha, vou mesmo diretamente, sabem? Por aqui um bocado. E depois espalho com a esponja. Como é que ele está a aplicar tão bem, diretamente, do próprio stick. Maravilhoso! E este, como é este tom assim, meio tostado do sol, também vou pôr aqui um bocadinho no nariz, porque eu normalmente, quando eu tenho sol, também tosto sempre aqui um bocadinho no nariz e, portanto, vai unir bem o look. E vou só passar, então, com a esponja para espalhar os contornos. Não sei o que é que vocês acham desta pele. Digam-me aí embaixo nos comentários o que é que estão a achar da pele so far. Eu estou... Estão a ver quando eu vos disse o que era meio esponjoso, meio mousse? Olhem como é que ele já está aqui de ladex. Ele começa-se logo a moldar por ser molinho. E se fizer assim, ele vai para o sítio outra vez. Mas estão a ver? É uma textura mesmo mole, mole, mole. Quase a puxar para o mousse por ser assim um creme mesmo cremoso. É mesmo um creme cremoso. Adorei este so far. Embora eu adore todos os produtos, este está a ser, sem dúvida, o meu produto favorito de todos. Vamos então passar aos dois últimos produtos. Finalmente consegui comprar o eliminador em pó da Rare Beauty que eu vos disse no vídeo da Rare Beauty que queria muito experimentar e queria muito comprar. Na verdade, eu tinha experimentado o tom Mesmerize, que é o Rose Gold que a Ana Pacific tinha. Entretanto, ela tinha partido dela sem querer e, então, eu não consegui testar aqui para vocês. Mas, na verdade, o tom que eu sempre quis era o dourado, que é o Exhilarate. Todos os tons têm estado escutados no site da Sephora e eu até procurei em Londres e estava escutada em todo o lado. No entanto, agora mais recentemente, tipo, há literalmente há três dias, eu consegui encontrar o Exhilarate no site da Sephora e, portanto, encomendei. É lindíssimo. Tipo, o packaging é tão cute. Este é o Exhilarate Highlighter e, então, vem assim, eu tenho muito cuidado porque eu já ouvi dizer imensa gente que isto é super frágil e eu vi que o da Ana partiu-se, tipo, a primeira e única queda que teve. Portanto, tenho muito cuidado com o meu. E vem, então, este iluminador queridíssimo neste tom dourado, lindíssimo e, como vos disse, não são iluminadores subtis. Eu já experimentei estes iluminadores antes lá na casa da Ana e achei lindíssimo, mas é um iluminador BAM! Ou seja, não é aquele glow from within. E vou aplicá-lo aqui e vocês vão conseguir ver a potência deste iluminador e este dourado é absolutamente magnífico. Agora vocês vão dizer Rita, tu novamente aplicas o blush depois? Já, eu já estou a aplicá-lo por cima porque, obviamente, o blush que eu apliquei foi em creme e já estou já estou a atrofiar porque já me apetece pôr blush por cima disto porque já estou tão habituada mas estão a ver? Olhem só a intensidade deste iluminador. Eu já tinha as maçãs do rosto meio iluminadas por causa do... Ai, meu Deus! É tão intenso! Glass skin literalmente não é subtil mas também não se vê por purinas mas também não é... é tipo... é glass skin não me sei explicar de outra forma é mesmo... é uma fórmula muito única para o dia-a-dia não sei... dependendo do meu dia-a-dia obviamente e dependendo do vosso dia-a-dia acho que poderá ser um bocado too much a menos que usem uma mão leve a certos looks é tipo... é incrível isto é... sabem aquela definição de iluminador que se vê da lua? é tipo... quando disseram isso estavam a pensar neste iluminador só que ele ainda não existia porque isto é assim qualquer coisa de extraordinária em termos de brilho intenso que é diferente sem dúvida é de tudo o que eu já experimentei por fim vamos experimentar um batom que eu comprei em Londres este aqui sinceramente eu tenho que ver online onde é que há para vocês encomendarem na verdade experimentei este batom na casa da Ana só que numa cor completamente diferente e gostei muito da fórmula e pensei quando eu me cruzar com isto tenho que comprar mas num tom mais tipo... mais para mim de dia-a-dia digamos assim porque o da Ana era vermelho pá... isto é uma fórmula muito única eu vou deixar lá está o link do site oficial que eu sei que eles entregam em Portugal vocês sabem que eu adoro os vinil inks da Maybelline mas este House Labs era mais brilhante ainda do que o vinil inks e não transferia de todo com uma sensação de quase óleo por cima dos lábios é completamente diferente dos vinil inks em termos de sensação o aspecto é mais brilhante tem um problema é que aqui na zona de dentro se ficar muita quantidade fica a colar com a zona molhada do lábio se é que me entendem mas é uma fórmula mesmo única 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 este é o Atomic Shake Lip Lacquer da House Labs by Lady Gaga e eu comprei no tom Rosewood Shine eu comprei no tom Rosewood Shine isto basicamente então é um liquid lipstick que tem um acabamento brilhante tipo gloss looking sem transferir de todo e não é preciso qualquer tipo de reaplicação é completamente à prova de água transfer proof tudo o que é que vocês têm que fazer têm que agitar durante 15 segundos aplicar em cima e em baixo só uma camada fina porque isto depois seca mesmo por completo e deixar os lábios afastados até ele secar por completo se não começam a colar é assim intenso e como vêem eu comprei sim esta cor mais por rosinha que para mim é mais uma cor de a dia e eu queria mesmo este género de produto para ser uma cor de a dia vou então agitá-lo vou aplicar e vocês vão ver como é que ele fica ele não transfera não sai mas a sensação é assim mesmo estranha porque imagina os vinilinho que vocês sentem que parece que quase tem um liquid lipstick por cima este aqui vocês sentem quase um óleo por cima dos lábios é sinistro parece que tem um óleo que vai transferir e quando efetivamente dão tipo um beijo na mão ou o que for ou num papel whatever sai um bocadinho do óleo mas completamente transparente sem seguir qualquer tipo de cor é bizarro tão estranho que é é a fórmula mais única que eu algumas vezes experimentei por isso é que eu fiquei fisgada e já experimentei na casa da Ana há meses fiquei fisgada nisto acho que já está bom já posso aplicar nos lábios e vamos lá então a pigmentação é intensa cobertura total batom aplicado completamente brilhante está a secar mas já estou a sentir aquela sensação de óleo por cima dos lábios não sei se já sou capaz de já olhem este brilho nada nada mas eu posso dar um beijo aqui na mão para vocês verem mão limpinha ok se eu fizer assim a parte que está dentro do lábio estes restinhos cheio mas se eu fizer normal um beijo normal nada e o brilho continua super intenso é absolutamente maravilhoso mas eu sinto tipo um parece que tem um óleo por cima dos lábios é incrível adoro a cor adoro o brilho vou então à minha vida só neste momento 9h31 vou comer nugget que é tipo gorduroso venho-vos mostrar como é que pelo menos o batom aguentou e a pele também e é isto até já agora bem estou de volta são neste momento 23h54 portanto passaram-se sei lá 3h eu já estou cheia de sono a maquilhagem está praticamente intacta na verdade portanto venho-vos só mostrar aqui eu sei que não é tipo não foi um uso muito longo 3h e tal não foi não foi imenso no entanto já deu para fazermos aqui um test drive jeitozinho às coisas acho que temos aqui um bom concorrente em termos de primer de palparas porque olha as sombras estão intactas a máscara de pestanas eu já sabia que não ia transferir porque eu já usei várias vezes a base está intacta o blush, o bronzer, o iluminador está tudo intacto literalmente e o batom eu fui ao Mac jantar e comi batatas fritas ketchup double cheese um monte de coisas não retoquei e está assim também está muito bem saiu aqui um bocadinho na zona mais de dentro e aqui um niquinho de nada mas no geral pá está tudo ótimo very very nice e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber como sempre em baixo nos comentários as vossas opiniões quais foram os produtos que gostaram mais quais é que gostaram menos e se tem algum destes produtos quero que me digam em baixo nos comentários se gostam ou não gostam obviamente eu estou muito satisfeita com este look adoro como ficou a pele adoro como ficou este iluminador é tipo uma cena este batom é maravilhoso e na verdade estou muito satisfeita com todas as primeiras impressões que fiz aqui hoje convosco no canal já sabem todos os produtos vão estar em baixo na descrição com tudo que é links e códigos e tudo e mais alguma coisa espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo e aí 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 e aí